Eu falei várias vezes e o que eu falei se confirmou hoje. Eu falei que o Jair Bolsonaro, então deputado, participou do esquema da rachadinha, esse esquema em que o Flávio Bolsonaro roubava dinheiro. Não apenas participou, como ele provavelmente era o chefão do esquema, obviamente, ele é o pai. E que vários desses funcionários, eles faziam um rodízio entre os gabinetes de Jair, Flávio, Carlos e Eduardo. E eu não entendia até então por que tinha esse rodízio. Por que a pessoa que participava da rachadinha, que devolvia parte dos salários, esses funcionários fantasmas, por que eles não ficavam num gabinete de apenas um? Por que eles eram demitidos e aí recontratados em gabinete de outras pessoas? E uma matéria hoje da Folha e do UOL mostrou a verdade, mostrou que isso aqui que eu falava realmente era o que acontecia. O Bolsonaro participava da rachadinha e também colocou luz. Por que eles demitiam e faziam esse rodízio? E também até me colocou uma luz em por que o Bolsonaro odeia tanto o PT. Até 2003, ou seja, antes do PT assumir, um deputado podia pegar um assessor qualquer, demití-lo e recontratá-lo no mesmo dia. E o Bolsonaro fez isso centenas de vezes. Mas, Thiago, pra que ele vai demitir e recontratar o cara no mesmo dia? Porque quando ele é demitido, a Câmara dos Deputados tinha que pagar indenização, férias proporcionais e 13º proporcional. Tinha que pagar um monte pro cara. Então, o que acontecia? Imagina o deputado tá fazendo o esquema da rachadinha, ele recebe parte dos salários, mas ele fala, pô, mas eu também quero receber as férias agora, eu preciso de dinheiro agora. Vou demitir esse cara que tá ganhando 10 mil por mês. Ele já trabalhou metade do ano, ele vai ganhar metade das férias, vai ganhar 13º proporcional, vai ganhar multa, já recontratou ele no mesmo dia e tá tudo certo. E aí ele embolsava um dinheirão do funcionário. Olha só o tamanho da corrupção dessa família. Imagina, todo o dinheiro que eles tinham acesso a roubar, eles roubavam. Agora imagina o Bolsonaro com bilhões, tendo acesso a bilhões, imagine. Só que em 2003 entrou o governo do PT, aconteceu o que? Mudaram uma regra na Câmara dos Deputados. No começo de 2003, uma das primeiras coisas que o governo do PT fez. Que quem era demitido não poderia mais ser recontratado no prazo de 3 meses. E aí o que aconteceu? Pô, como é que eu vou embolsar o dinheiro do 13º, da indenização, das feras e de todos os direitos que esse funcionário tem? Como é que eu vou fazer? Pô, eu demito e o Flávio contrata. O Flávio demite, o Eduardo contrata. O Eduardo demite, o Carlos Bolsonaro contrata. É por isso que aí o esquema da rachadinha ficou muito mais concentrado no gabinete do Flávio Bolsonaro. Por quê? O Carlos Bolsonaro, um, ele é vereador. Ele não tem tanta verba. Um deputado federal tem 111 mil reais por mês de verba de gabinete pra contratar até 25 assessores. Ok? 111 mil reais por mês. O Bolsonaro podia roubar boa parte desse dinheiro. O Eduardo também, o Flávio, todos eles. Só que um vereador tem uma verba muito menor. E um deputado estadual, no caso, o Flávio é deputado estadual, tem uma verba parecida com a de deputado federal. Tem estados até em que a verba de deputado estadual é maior que a de deputado federal, sabia? É. Tem estado que dá 130 mil por mês pro cara gastar com assessor. Aí eles começaram a concentrar no gabinete do Flávio porque não tinha essa regra. Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro não tinha a mesma regra que tinha na Câmara dos Deputados. Então, vamos concentrar as rachadinhas no gabinete do Flávio. Mas, no gabinete do Jair continuaram ocorrendo esse tipo de coisa. Natália Queiroz, aquela que era personal trainer de famosos da Globo, enquanto deveria estar trabalhando em Brasília no gabinete do Jair Bolsonaro. A Natália Queiroz, ela era funcionária do Jair Bolsonaro, ganhando 9 mil reais por mês. Outras familiares do Queiroz também foram do gabinete do Jair Bolsonaro. E aí uma coisa, a reportagem da Folha tentou entrar em contato com as pessoas e ninguém quis falar. Porque, sabe por que eles não quiseram falar? Porque é crime. Porque o crime não é só do deputado, o crime também é do funcionário que participou da rachadinha. E eu, e você, nós todos pagando imposto, que nem otários, pra um deputado roubar. E agora imagina, se Jair Bolsonaro faz isso, quantos deputados, deixa no comentário, quantos deputados você acha que não fazem o esquema das rachadinhas? O Bolsonaro tinha acesso a roubar parte dos salários, que era o esquema mais fácil de se fazer. O que o Bolsonaro não gostava, que eu tenho certeza que ele odeia o PT até hoje por isso, é que ele começou a ter que fazer esse rodízio, aí fica muito mais suspeito. Porque, pô, você contrata o cara, aí você descontrata, aí o seu filho contrata, aí começa a fazer esse rodízio e fica até mais fácil de encontrar e de ver que tem crime ali. O que o Bolsonaro tinha acesso era isso, então ele roubava tudo que ele tinha acesso. Ele fez um tipo de corrupção que é do baixo clero. Baixo clero quer dizer, esses deputados que não tem, ele não é líder de nenhuma comissão, quando alguém é líder de comissão, pode ter mais assessores, tem uma verba maior pra assessores, pra muito mais coisa. Ele não era líder de nenhum partido, ele não tinha nenhuma liderança, então ele não conseguia emplacar ninguém com cargos em estatais, com cargos em outros lugares, então ele fazia a corrupção que dava pra ele fazer. E ele era muito feliz com essa corrupção, o filho dele lavava o dinheiro com imóveis e com a milícia e com a loja de chocolate e eles enriqueceram bastante, mas muito, muito mesmo, as custas de dinheiro público. Agora que o Bolsonaro tem bilhões, quanto você acha que com bilhões na mão o Bolsonaro não tá roubando? O Bolsonaro é o tipo de cara que, olha só, ele sabendo que gasta dinheiro público, só pra não fazer um trajeto de 30 minutos de carro e ele preferiu pegar um helicóptero pra ir levar os familiares no casamento do filho dele, é um evento pessoal pegar um helicóptero do exército. Ou seja, o Bolsonaro, ele desde sempre, ele trata a coisa pública, e quando eu digo coisa pública, eu digo o que é público, dinheiro público, ou qualquer coisa, como se fosse dele, como se assim, ó, eu fui eleito, então é meu e dane-se, é meu direito e ninguém pode tirar de mim. Hoje o Bolsonaro anunciou que vai dobrar a verba da SECOM. SECOM é a Secretaria de Comunicação do Governo, que é quem tem a verba pra distribuir pra publicidade. Por quê? Porque o gabinete do ódio tá minguando, e aí o Bolsonaro tem que dar mais dinheiro público pros amiguinhos dele, e também tem que dar mais dinheiro público pra Record, pro SBT, pra comprar mais apoio, porque senão a coisa fica feia, o Bolsonaro sabe que o apoio dele tá caindo, porque não dá pro velho da Avano ficar sustentando tudo, né, é crise, a van tá fechada. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, aproveita e compartilha o vídeo, e vamos dar um empurrão final, que eles tão pra cair.